sabe que o bonde domingo chegou para animar a festa é isso aí nação rubro-negra tô chegando com muitas informações para vocês agora é libertadores e não tem jeito plantão gente diferente para você reforços chegando Renato recebendo reforços e eu vou dar a planta e trazer tudo garoto para o sub-20 praticamente aprovado colombiano Gabigol impossível não para de bater metas tudo sobre a decisão de quarta-feira a partir de agora aqui no meu no seu no nosso canal Gustavo Henrique dando choque mete aquele dedo no like inscreva-se aqui embaixo aciona a notificação no Sininho para todos os vídeos e vem comigo nação rubro-negra porque tem muita coisa para gente conversar para a gente debater a partir de agora antes disso eu quero mandar aquele recadão para vocês que você já sabem como é que é um x-bet eu tô falando no maior aplicativo de apostas do mundo para você você acompanha tudo você fica por dentro de tudo com o link tá fixado aqui no comentário cupom dando choque no primeiro depósito você recebe dobrado limitado a 1.200 reais botou sem leva 200 botou 200 leva 400 botou 600 leva 1.200 vem não x-bet hoje tem América Mineira Esporte é Paraná e Novo Horizontino tem Flamengo e Defesa e Justiça quarta-feira e os melhores retornos estão não x-bet então se liga nessa porque é muito importante é impressionante como Gabigol vem se tornando realmente o cara da história do Flamengo gente eu já falei para vocês sobre o Gabigol que que eu vou falar aqui para vocês o Gabigol ele não tem limite sinceramente não tem o o Gabigol não tem limite olha a lista dos artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro Zico em primeiro com 135 gols Gabigol em segundo com 42 Bebeto em terceiro com 41 ou seja com os três gols de ontem o Gabigol passou nada mais nada menos do que o Bebeto na artilharia do Flamengo do Campeonato Brasileiro e só tem o Zico na frente dele gente isso é muita coisa isso aí são números absolutamente representativos que esse cara vai alcançando é impressionante a facilidade que o Gabigol tem para alcançar metas no Flamengo para bater recorde é impressionante Gabigol tá de parabéns Olha aqui sobre o anúncio dos contemplados contempladas dos dois ingressos eu ia trazer as 11 porque na verdade as 11 foi anunciado os nomes aí eu tô naquele processo de confirmar essa pessoa vai não vai mas assim que tiver tudo confirmadinho vocês podem ficar tranquilo que eu vou trazer aqui em todas as redes os nomes dos contemplados para vocês que estão ligados para vocês estão até só 15 milhões é o que o Flamengo pode receber em breve por justiça e por ações judiciais que o Flamengo vem entrando e eu vou dizer para vocês é muita grana são 15 milhões tudo isso se a gente levar em consideração patrocínios que o Flamengo não recebeu que devia ter recebido de setembro de 2020 até o mês de julho azeite Royal carabal bebidas e Union Life devem no mínimo ao Flamengo 15 milhões 838 mil 979 reais e 16 centavos é muita grana que o Flamengo tem para receber dessa turma mas é aquilo que eu digo Flamengo realmente não pode deixar para lá Flamengo não pode dar mole porque é grana que tem para receber o Flamengo precisa tem uma folha salarial altíssima então não pode vacilar negociando com Flamengo Thiago Mendes ficou fora do último amistoso do Lyon no futebol europeu e ainda foi colocado para realizar atividades com time B os franceses estão debatendo alguns detalhes para fechar transferência que deverá ser por empréstimo com vínculo de compra no valor de 10 milhões de euros após um ano as duas partes ainda debatem metas coletivas para o jogador pode botar 10 milhões pode botar 5 pode botar 15 agora eu acho difícil do Flamengo comprar é o problema é que o Flamengo tinha que ter dado um jeito de conseguir fazer essa negociação pelo menos a cinco milhões de euros porque vai que o cara chega aqui vira titular absoluto sem ele não dá para ficar e tal aí olha o tamanho da confusão Flamengo arrumar vai ter que pagar 60 milhões de reais num jogador num volante jogador de meio-campo mas é aquilo que o Marcos Braz falou quem tá com pouca condição com pouco recurso não tem como cobrar tanto então não tem jeito olha a venda de ingressos para Flamengo e Defensa Justiça continua a carga de ingressos pouco mais de 18 mil ingressos você sabe o que você tem que ter tomado as duas vacinas com prazo máximo da última dose de 15 dias ou você tem que apresentar o seu teste de PCR dando resultado negativo são as duas possibilidades para você conseguir entrar no estádio então não dá mole vem nessa comigo porque decisão é quarta-feira e quarta-feira vai ser um dia muito importante eu vou trazer novidades para vocês coisas interessantes eu tô eu tô pensando em lançar câmera indiscreta sabe o que que a câmera indiscreta eu tô pensando em abrir a lá e aqui não mas no canal flash o que que tem é menos movimentado e deixar a câmera uma live ao longo do dia inteiro para vocês ficarem vendo a movimentação dentro do hotel do Flamengo como é que as coisas funcionam o que acontece as pessoas que aparecem acho que pode ser uma ideia é interessante pode ser uma ideia bem legal para para vocês que me acompanham bom dito isto Camilo jogador que veio do Independente Medellín do sub-20 está lá fazendo período de teste o Flamengo pode ser contratado informação do Flamengo base pode ser contratado muito em breve então vem comigo porque tem muita coisa acontecendo e eu vou trazendo informação Renato recebendo reforços é vocês sabem muito bem que o técnico Renato Gaúcho vem aliado com a gente alinhado com a diretoria do Flamengo para sempre estar qualificando melhorando mais o elenco do Flamengo e a informação que eu tenho para trazer para vocês é que Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão praticamente recuperados de lesão e vão chegar para se juntar ao grupo rubro-negro em Brasília Renato recebendo esses dois reforços agora só dá para escalar se estiverem 100% é fisicamente recuperado das lesões mas então é isso o meu o meu voo acabou dando uma atrasadinha atrasadinha não deu confusão no voo só vou poder ir para Brasília vou no voo das três horas da tarde vou chegar em Brasília por volta das cinco quatro quatro horas quatro e meia cinco horas da tarde tá bom nação tô indo nessa bonde do mesmo chegou vem comigo que o trabalho vai ser muito especial com muito carinho para vocês como sempre valeu